Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A última E3 2019 foi cercada de grandes anúncios e grandes surpresas. E com certeza uma das maiores surpresas da conferência foi da Ubisoft com o anúncio de Watch Dogs Legion. A gente já teve alguns vazamentos falando que o game ia funcionar da maneira que ele foi anunciado. Mas eu acho que ninguém esperava que seria tão foda a maneira que vai acontecer. O jogo vai permitir que você jogue com qualquer NPC da cidade de Londres. A gente está falando de milhões de opções, cada um com vozes, histórias e basicamente gameplays completamente diferentes um do outro. E cara, como se já não bastasse esse nível de variedade de gameplay que a gente ainda vai ter. De acordo com a própria Ubisoft, o Watch Dogs Legion vai ter 20 versões diferentes do mesmo script. Ou seja, você vai ter que jogar o jogo 20 vezes para poder pegar pelo menos todos os finais. Cara, é bastante, bastante coisa mesmo. E acho que o que a gente pode fazer agora é tentar debater e ter uma ideia da magnitude que isso significa para a gente que está ansioso para o Watch Dogs. Então galera, quem fala com vocês é online no central e agora eu e o White vamos falar sobre essas 20 variações de Watch Dogs Legion. Cara, é muita coisa para se fazer no jogo, velho. Cara, eu não sei você, mas se Watch Dogs Legion fosse da Bethesda, o Todd Howard ia falar que Watch Dogs Legion teria 200 finais. E ele não estaria mentindo. E olha, basicamente o que está acontecendo é que em uma entrevista recente com a revista Edge, o diretor criativo de Watch Dogs Legion, o Clint Hawking, revelou que, cara, o marketing do Watch Dogs Legion não está sendo à toa, cara. Eles realmente estão com diversas versões diferentes do jogo. De acordo com ele, tem 20 versões diferentes do script. Cada um com personagens, personas, vozes e atuações diferentes. Basicamente, é aquela coisa de, você, por exemplo, está no começo do jogo e você vai fazer uma missão de tutorial. E no final do tutorial vai ter uma cutscene. Aquela cutscene vai ter uma visão com, por exemplo, a velhinha. Se você fizer essa cutscene de novo com outro personagem, vai ter outra coisa. Vai ser outro ator, outras ações que vão aparecer na tela, outros comentários que vão aparecer na tela. E isso vai se estender por todo o game. O enredo vai ter 20 versões diferentes que vão estar se entrelaçando baseado nos personagens que você tiver. Então, cara, a gente pode estar esperando que, cara, vai ser necessário tantas vezes você jogar Watch Dogs para poder pegar cada um desses scripts diferentes que, tipo, vai ser basicamente quase que infinito, mano. A gente está falando de possibilidades gigantescas de você ter que jogar e rejogar e rejogar novamente se você for um cara que quer ver todas as cutscenes disponíveis em Watch Dogs. Cara, isso daqui é, tipo, um marco, né? Porque eu nunca vou ouvir, tipo, tanto trabalho em questão de cutscene que nem está rolando agora, né, Ubisoft? É, a gente já viu vários jogos em questão de escolhas, né? Você escolhe uma coisa, você vai ter várias... Acho que Detroit é o jogo que mais chama atenção pelo número de caminhos que você pode fazer numa missão para chegar no final de um desfecho, né? Diferente. Mas nesse caso aqui, cara, você pode perceber que você vai jogar com personagens diferentes e eu acho que uma mecânica que vai não atrapalhar a sua progressão, mas ela pode mudar todo o rumo do que você quer fazer no jogo é a questão da morte permanente. Sim. Que é muito raro você ver no jogo. Então, por exemplo, você zerou Watch Dogs uma vez, zerou duas, zerou três, e você quer porque quer ver todos os finais, testar tudo, né? Você é o viciadão. Mano, se você está com aquele personagem naquele momento e você morre, você não consegue chegar na cutscene, já era o teu save. Você vai ter que começar de novo, tá ligado? Então, eu vejo que isso pode ser uma mecânica tanto, como que eu posso dizer, que chame sua atenção e também te ajude a ter vontade de jogar, mas também em certos momentos, se você for um cara muito mais irritado, assim como eu, que não tem tanta paciência, se eu morro com o personagem na hora que eu estou tentando fazer uma coisa e tenho que voltar do zero, eu acho que eu não voltaria, velho. Realmente, é uma coisa para aquela galera que tem vontade de ferro, né, de seguir com o personagem. E você pode imaginar que, por exemplo, como você falou, se você quiser pegar um final específico e o personagem morrer, cara, você está ferrado, porque para você encontrar justamente um personagem que tem as mesmas características, até acho que a mesma voz vai ser quase impossível de encontrar em uma Londres dessa, justamente pelo fato de que, cara, a variação é muito grande. A gente pode, cara, vai poder jogar de velhinha, de espião, de guarda. Cara, é legal isso, que em Watch Dogs Legion, os próprios inimigos, olha só, o segurança, sei lá, da Bloom, vamos falar, se você não matar eles, você depois pode, talvez, recrutar eles no futuro, cara. Todo mundo, até inimigos, são recrutáveis. Imagina, imagina as possibilidades, cara. Tipo, é muita coisa que dá para fazer nesse jogo. Não, e eu acho que a Ubisoft não vai, ela vai ser obrigada, na verdade, a colocar pelo menos uns 30 ou 40 slots de saves. Porque, como você falou, se você está fazendo um final com um personagem específico e você morre com ele, você perde tudo. Então, o mínimo que eles têm que fazer é deixar pelo menos vários slots para você salvar ali aquele ponto, pelo menos, onde você morreu com ele. Ou, pelo menos, você vai salvando o tempo todo. Mano, alguma coisa tem que salvar ali, né? E você falou também essa questão de personagens diferentes, de você pegar depois. e a gente até está esquecendo a questão também de atributos de cada personagem, cara. Então, tem certos momentos da gameplay que você vai ter que pegar um tipo de NPC específico que não é mais NPC, porque agora ele é jogável, né? Então, o nome fica meio estranho. Mas, vamos chamar de NPC. E se aquele NPC for ruim para a missão que você tem que fazer? A missão pode se tornar muito mais difícil, cara, também. Cara, você tinha falado a questão do save. Eu vou te falar o que eu acho, cara. Eu acho que você está ferrado, porque eu acho que não vai ter save nenhum, cara. Vai ser, tipo, um save para a sua conta e acabou. Por quê? Ah, daí ferrou. Porque, olha só, eles colocaram mecânica de permadeath, né? Morte permanente. Mano, a morte permanente vai ter zero peso se eu puder ir lá e carregar um save interior. E é justamente isso que eles não querem fazer. Eles querem fazer com que você proteja cada NPC, porque, tipo, se você perder aquele cidadão, já era. Não tem como voltar atrás. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Isso é verdade. Mas, cara, então, se o cara quiser fazer os... Digamos, 20 finais que a gente está chutando aqui que vai ter pelas 20 versões de roteiro, a gente está falando de ser um jogo infinito. Exato. O cara nunca vai chegar... O cara nunca vai conseguir. Olha, eu acho muito interessante pelo fato de, por exemplo, a gente tem milhões de personagens, cada um vai ter sua história, vai ter uma cutscene, vai ter uma voz diferente. Então, cara, a quantidade de vezes que você vai ter que zerar Watch Dogs para poder experienciar tudo, realmente é tão impossível às vezes que eu penso, qual é a probabilidade... Por exemplo, eu estou assistindo o David Jones jogando, e ele pegou um personagem super legal, que é tipo um espião, ele parece o James Bond, e eu penso, cara, achei muito legal, quero jogar com esse cara. Ferrou. Tipo, você não vai conseguir jogar com esse cara, porque vai ter tipo... Eles falaram que era dois milhões de personagens no jogo, NPCs. Sim. Mano, como você vai encontrar esse boneco entre dois milhões, sabe? E olha só, é uma coisa válida de falar aqui, já foi confirmado pelos desenvolvedores que cada um dos personagens tem uma rotina, tem uma vida e tem atividades. Então não é coisa tipo... Lembra dos GTAs antigos? GTA 4, mano, me lembro do GTA 4. Tinha um carro que era tipo um dos poucos carros tunados, parecia um Nissan Skyline do Veloso Furiosos. E ele era lindo. E ele só era encontrado em um único lugar, atrás de uma casa na terceira ilha do jogo. Você tinha que ir lá e pegar esse carro. Era o único maneiro de você pegar esse carro. Bem específico, né? Bem específico. E isso é um macete que rola em game, tipo, ah, você quer tal coisa nesse jogo? Vá para tal local. Que nem tipo, ah, dicas de tal jogo no YouTube. Você não encontra tipo localização de baú, localização de carro, localização de coisa? Sim, vai ter tipo... Tu tá falando que vai ter vídeos da galera falando onde encontrar a velhinha do Watch Dogs, é isso? É o que eu tô falando que nunca vai ter um jogo desse, porque cada NPC vai ter uma rotina diferente, mano. Eu tava vendo a gameplay dos desenvolvedores, dá pra ver que o personagem, tipo, nove horas da noite, ele vai estar, sei lá, num encontro em tal restaurante. Aí às onze horas ele vai pra casa. Aí às seis da manhã ele acorda e vai pro trampo. Dá pra ver o personagem andando pela cidade, de carro, a pé e indo pros locais, mano. Então no caso a gente vai ter que, ah, se eu quero achar a velhinha, eu vou ter que saber a rotina dela e procurar em todos esses lugares e ficar procurando, até encontrar. Se a velhinha tiver essa rotina, porque é capaz ainda de cada personagem ter tipo um algoritmo lá que é variável, tipo, ah, nessa pessoa a velhinha... Todo dia muda a rotina. É, mano, por exemplo. Tá ligado? Você nunca vai poder saber o que rola. É isso que eu tô falando, mano. É, é... Vai realmente ser um jogo único pra todo mundo. Vai ser único porque cada um vai pegar personagens diferentes, com histórias diferentes, atuações e agora essas vinte versões diferentes do roteiro, mano. Então assim... Isso é bom pra galera que gosta de assistir gameplay no YouTube, por exemplo. Você vai assistir no BRKC Duo, não vai ser a mesma coisa que assistir, sei lá, no Luke Salamander. E não vai ser a mesma coisa que assistir no Funk, tá ligado? Exato. Então, mano, vai ser totalmente diferente, velho. Isso é... Mano, isso me deixa feliz, cara, porque é uma coisa diferente. É. Fazia tempo que a gente não viu um game que empolgasse, assim, há muito tempo. É muito foda isso, é muito foda. Porque assim, eu não vou negar. Não é uma coisa que a gente nunca viu na vida, por exemplo... Não, já viu, já viu. Mass Effect tem diversos finais, diversas cutscenes. The Witcher também tem variações. Skyrim também tem bastante variação. Só que, cara, eu acho que eu nunca vi uma variação tão absurda quanto em Watch Dogs, cara. Porque a gente tá falando de vinte versões diferentes do mesmo roteiro, vai ter diversos personagens, vai ser basicamente impossível ter a mesma gameplay de outra pessoa. Então, não é aquela coisa tipo, ah, fui no Skyrim, criei o meu personagem e logo, porque o meu personagem é o único e é só meu, eu vou ter uma gameplay diferente das outras pessoas. Não. Isso já acontece com qualquer RPG, basicamente, que permite criar o personagem. Aqui vai ser, tipo, um personagem já feito, ele tem a história dele, só que é muito impossível de um amigo pegar esse mesmo personagem. Sim. Então, eu acho que... Por isso que é tão legal, porque essa mecânica já existe, mas eu acho que a gente nunca viu ela tão bem feita em uma situação... E nessa magnitude também. Nessa magnitude, exato. É muito ampla. Mas vamos conversar aqui, galera. A gente tá aqui dizendo tudo o que a gente sabe sobre o jogo, sobre o que a Ubisoft disse, mas a gente não viu na prática ainda jogando, né? Pode ser que tudo o que a gente tá dizendo aqui seja totalmente simples e não funcione direito, sabe? Pode ser que a velhinha esteja no mesmo lugar de todo mundo. Então, assim, tudo teoriza aqui o que a gente tá esperando do jogo, basicamente. Exato. Cara, eu tô bem ansioso pra jogar Watch Dogs Legion. Quero pegar uma velhinha, quero pegar um espião e quero fazer uma legião foda, mano. E se alguém tocar na velhinha, a cidade vai queimar. Ninguém vai tocar na vovó. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão esperando de Watch Dogs Legion? Vocês vão jogar 20 vezes pra pegar todas essas cutscenes? Ou vai jogar só uma? Ou jogar milhões? Qual que é a sua opinião do game? Tá hypado? Deixa lá nos comentários e bora debater sobre esse novo mundo da Ubisoft. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.